Olá, você confere agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta sexta-feira. E uma pesquisa revelou que 8 em cada 10 jovens no Brasil têm medo de morrer por Covid e a preocupação com a morte de familiares é ainda maior. A pesquisa sobre a influência da pandemia foi realizada com 17 mil jovens entre 15 e 24 anos em 18 estados e no Distrito Federal. O medo de morrer por Covid atingiu 8 em cada 10 jovens brasileiros e chegou a 79% dos entrevistados em abril. Foi que apontou um levantamento da Associação de Ensino Social Profissionalizante, o ESPRO. O temor é ainda maior em relação à morte de familiares pela doença, 95%. Segundo a pesquisa, no início da pandemia, os mais novos não sabiam direito o que era e nem tinham muitos cuidados. Com o passar do tempo, o medo foi crescendo e a preocupação ficou ainda maior com os parentes do que com eles mesmos. De acordo com o levantamento do ESPRO, realizado desde abril de 2020, o jovem vive o pior momento da pandemia com um alto nível de preocupação e de tristeza com as medidas de isolamento social. Entre os temores da maioria deles estão também o impacto na economia e de perder o emprego ou a fonte de renda. O estudo revelou ainda que 94% dos jovens estão mais pensativos, 90% mais ansiosos, 81% mais desanimados e 75% mais tristes do que antes da quarentena. Começou hoje o feirão da Caixa com cerca de 180 mil imóveis. A estimativa é que o evento virtual movimente 10 bilhões de reais em negócios. No primeiro feirão digital da Casa Própria, a Caixa Econômica Federal oferece a possibilidade de financiamento total, sem pagamento de entrada e com carência de até seis meses para iniciar o pagamento das prestações. Até o dia 4 de julho, podem ser negociados cerca de 180 mil imóveis em todo o país, com a participação de mais de 800 construtoras. A expectativa é de que o evento movimente cerca de 10 bilhões de reais em novos negócios. Nesse feirão, existem opções para todos os públicos, com as taxas de juros mais baixas e prazo de financiamento de até 35 anos. O acesso ao evento pode ser feito pelo site da Caixa Econômica Federal. E voltando a falar sobre coronavírus, chegou na noite de ontem ao Brasil o segundo lote da semana da vacina da Pfizer. O avião com mais 936 mil doses da vacina contra a Covid-19 da Pfizer-BioNTech chegou ao Brasil pelo Aeroporto Internacional de Viracopos de Campinas. Essa é a segunda das três remessas previstas na semana, totalizando o envio de 2 milhões e 400 mil doses ao país em três voos. Com a nova remessa, 16 lotes já chegaram ao Brasil com 12 milhões e 100 mil doses de 200 milhões de doses da vacina da Pfizer contratadas pelo governo federal. A empresa diz que vai cumprir o cronograma de entregas total até o final de 2021. A chegada do próximo lote, com outras 936 mil doses, está prevista para domingo. E nos destaques internacionais, o governo de Israel anunciou nesta sexta-feira o retorno da obrigatoriedade do uso de máscara em locais públicos fechados, após um aumento do número de contágios de Covid-19, em um país no qual mais da metade da população está completamente vacinada. O primeiro-ministro, Naftali Bennett, já havia advertido sobre a possibilidade da retomada das máscaras na última quarta-feira. O uso obrigatório do item havia sido suspenso há pouco mais de uma semana na cidade de Tel Aviv. O aumento começou a ser sentido pelas autoridades de saúde desde a última segunda-feira, mesmo com 55% da população tendo recebido as duas doses do imunizante. Israel já havia anunciado o adiamento da reabertura do território aos turistas devido a preocupações sobre a possível propagação da variante Delta. A cepa, inicialmente detectada na Índia, proibiu os moradores de Sidney de deixarem a maior cidade da Austrália a não ser por absoluta necessidade. Autoridades temem a propagação da variante para outras regiões. Especialistas e autoridades de saúde alertam que a cepa indiana pode provocar uma nova onda em escala mundial durante o verão do Hemisfério Norte, caso medidas de prevenção não sejam adotadas. Pelo menos quatro pessoas morreram após o desabamento de um prédio residencial perto de Miami Beach, nos Estados Unidos. As equipes de emergência ainda procuram por 159 desaparecidos, incluindo muitos latino-americanos. Os trabalhos de buscas não param na Flórida, onde um prédio residencial desabou parcialmente. As autoridades atualizaram o balanço de vítimas e informaram que há várias dezenas de pessoas desaparecidas. Vamos continuar as buscas e resgates, porque ainda temos esperança de encontrar pessoas com vida. É por isso que continuamos e estamos usando nossos cães, radares e câmeras, todo o possível, para buscar os locais onde ainda possa haver pessoas. As autoridades afirmaram que não sabem quantas pessoas estavam no prédio no momento do colapso. Quase 55 apartamentos do edifício em frente ao mar, na cidade de Surfside, ao norte de Miami Beach, foram afetados pelo colapso. A imprensa local informou que o prédio foi construído em 1981 e tinha 130 apartamentos. O presidente Joe Biden declarou a emergência e ordenou o envio de ajuda federal para os trabalhos de busca. O senador republicano da Flórida, Marco Rubio, informou que os estrangeiros são quase um terço dos desaparecidos, incluindo muitos latino-americanos. E olha só, um tornado causou destruição na República Tcheca. De acordo com os serviços de emergência, há registro de mortes e mais de 60 pessoas foram hospitalizadas. O balanço ainda não é definitivo, já que os trabalhos de resgate continuam. O tornado foi acompanhado por chuva de granizo. O fenômeno atingiu várias localidades e provocou danos em uma casa de repouso e em um zoológico. Também causou diversos cortes de energia elétrica e interrupções do tráfego pela queda de cabos de alta tensão, na autoestrada que liga Praga à capital da Eslováquia, Bratislava. Um total de 78 mil casas estavam sem energia elétrica nesta sexta-feira. De acordo com a agência tcheca de notícias CTK, o prefeito de Ruski afirmou que metade da cidade foi devastada pelo tornado. E a Rússia lamenta a rejeição da União Europeia à cúpula com Putin. As relações entre os países se deterioraram muito desde a anexação da península da Crimeia e o início do conflito na Ucrânia em 2014. Uma semana depois da reunião em Genebra entre Putin e o presidente americano Joe Biden, a chanceler alemã Angela Merkel e o presidente francês Emmanuel Macron disseram ser favoráveis a um encontro com o líder russo para tratar de temas prioritários para o bloco. As relações entre Rússia e a União Europeia se deterioraram desde a anexação da península da Crimeia e o início do conflito na Ucrânia em 2014. Desde então, não houve nenhuma cúpula entre as duas partes. Temos uma posição de força, porque se você olhar a relação econômica, você vê que a Rússia representa menos de 5% das mercadorias que estão sendo importadas para a União Europeia. Mas se você olhar o contrário e importar, a União Europeia é o maior parceiro comercial da Rússia e nós respondemos por mais de 37% das importações para a Rússia. Na reunião, encerrada em Bruxelas, Alemanha e França se esforçam para tentar resolver um acúmulo de problemas na relação. Moscou garantiu que Putin estava e continua interessado em estabelecer relações de trabalho com o bloco. E não temos mais tempo. Essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Ótimo dia para você! Ótimo dia para você!